E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Viagem. Nós estamos em Maragogi e a gente tá aqui perto da praia de Barra Grande e eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente tá aqui numa casinha do Airbnb, pé na areia, ali atrás é o mar, e a gente vai passar o final de semana aqui. Vou mostrar aqui a casa pra vocês. Ó, essa aqui, então, é a frente da casa. Aqui tem uma outra casa. E olha só, toda essa área que tem aqui, tem quadra de vôlei. Aqui tem uma churrasqueira, que é da área comum, né? Que tem outras casas aqui pra trás. E eu vou mostrar pra vocês, olha só, como é perto do mar. Ali minha amiga, gravando uns vídeos também, né? Porque vim até aqui. Isso daqui tem que tirar muita foto, tem que registrar muito esse momento. amanhã cedo. Eu tô louca pra ver o sol nascer aqui em frente. Maragogi tem muita piscina natural, né? Hoje a piscina natural é meio dia e pouco, então, lá na frente dá pra ver já uns barquinhos. Tem um lanche ali, saindo passeio. Olha só, esse coqueiro maravilhoso. Maravilhoso. A cor do mar, linda. Eu já vim pra São Miguel dos Milagres. E, na minha opinião, acho que a cor do mar de Alagoas é o mar mais bonito que tem. Olha só. Esse é o quintal da casa. Não tá ruim, não, né? Maravilhoso. Agora eu vou mostrar a casa pra vocês. Aqui é a varanda da casa. Olha, eu tô aqui na rede. Aqui tem uma churrasqueira privativa. Aí dá pra tomar um cafezinho aqui. Olha só que fofinha aqui essa casa. Muito lindinha. Aí aqui a sala. Jantar com a salinha. Aqui o nosso mestre. A cozinha. A ossinha do café. Aqui tem um quarto. Uma triliche. Outra cama, que é o nosso as coisas já. Aqui tem um outro quarto. Uma suíte. Tá com um casal de amigos nossos. O banheiro aqui. Com a pia aqui fora. E aqui tem uma lavanderia. Agora, bora curtir a praia. A gente tá aqui em frente à casa mesmo. Um pouquinho mais pro lado. E tem um... Uma espécie de caminho de Moisés aqui. Só que como a maré tá... A maré mais baixa é 0,7. A gente... A água tá na canela. Aí tamo entrando. E meio que vendo onde é que a gente tá indo, sabe? A gente tá com o drone aqui. Pra ver se a gente consegue fazer alguma imagem. Se fica legal. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Pera aí. Olha ali, ó. Tá vendo onde é que eles estão? E... A água tá no joelho ainda. Eu tô aqui. Tá no joelho também. Olha só que lugar maravilhoso. Ali, ó, Léo. Bem longinho da onde eu tô. Aquele... Aquela parte mais movimentada que tem ali. É a praia de Marra Grande. Bem pertinho da casa aqui. É onde a gente tá. Hoje o céu tá um pouco nublado. Pra o lado do mar aqui, né? Do outro lado tá mais azulzinho. Se tivesse mais aberto o céu, ia tá ainda mais verdinha a água. E a transparência dessa água. Olha só que meu pé. Muito transparente, gente. É muito lindo aqui. Sério mesmo. Sou apaixonada pelo Nordeste. E apaixonada por Alagoas. Chegamos da praia. Que é aqui em frente, né? Agora a gente tá fazendo um churrasquinho. E a menina que tá aqui com a gente, ela é de Pernambuco mesmo. E ela fez um baião de dois. Vou mostrar pra vocês. E... Porque lá em João Pessoa só tem rubacão. Vou ver se é diferente. O que que tem de diferente do rubacão. Ó, agora de noite. Vai sair um pãozinho daqui a pouco. Enquanto... Estamos jogando um uno aqui, ó. Uno da Discord. Bom dia, gente. A gente acordou cedinho. 4h40 pra gente acompanhar o nascer do sol. Então aqui é a casa. E aí... O mar. E agora... Colocamos as cadeirinhas aqui. E vamos acompanhar esse fenômeno. Ontem eu não filmei, mas a gente viu a lua nascendo também no mar. Porque a lua nasceu 10h30, mais ou menos. Tava lindo demais. O céu tá um pouco com nuvens. Mas daqui a pouco o sol nasce. O sol demorou mais um pouquinho. Pra aparecer do previsto. Mas ele apareceu. Gente, olha que lindo aqui. O tanto de conchinha. E o barulho do mar. Agora vamos voltar a dormir. E até daqui a pouquinho. Hoje viemos passar o dia aqui em Antunes. O estacionamento aqui é R$20. Aí é do outro lado da avenida. Para aqui. E caminha uns 4 minutinhos a pé. Aqui tem bastante esses balanços. Esses corações. Para tirar foto. Para tirar foto. Esse negócio aqui, ó. Eu já vi também foto. Mas parece que é R$10 para tirar foto nesse negócio. Achei um pouco caro. Parando aqui. Comprando biscoitinho. Uma cocada. Final de tarde. Vamos o quê? Jogar um vôlei agora. E esse foi nosso final de semana aqui em Maragogi. Amanhã seguinte a gente saiu cedinho. E voltamos para João Pessoa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.